A reação veio rápido nos Estados Unidos. Pouco depois de a Câmara dos Representantes aprovar nesta quarta-feira um projeto de lei para proibir o uso do TikTok, a menos que a rede social corte relações com sua matriz byte-dense com a China, manifestantes se reuniram em frente à Casa Branca. Além de usuários, criadores de conteúdo para a plataforma também foram até o local. Faço conteúdo de livro no TikTok. Falo de livros, recomendo livros. Eu incentivo as pessoas a lerem. E é meu trabalho em tempo integral. Significa o mundo para mim. É a plataforma que eu tenho, a renda que eu posso criar para sustentar a mim e a minha família. Eu uso o TikTok para impulsionar a positividade para mulheres plus size e meninas plus size. Eu as visto com seus vestidos de baile, ficam bonitas. Esse é todo o movimento do TikTok. E o que ele faz é trazer pessoas de Nova York, Califórnia, Salt Lake City, Austrália, Reino Unido, e todos eles vêm até a loja, apenas para compartilhar o amor. A iniciativa na Câmara dos Representantes é, até o momento, a maior ameaça enfrentada pela rede social de compartilhamento de vídeos, muito popular em todo o mundo, sobretudo entre os jovens. Mas seu destino no Senado é incerto, porque figuras-chaves se opõem a tomar uma medida tão drástica contra o aplicativo. Por ter uma matriz chinesa, o TikTok é uma preocupação para os Estados Unidos e outros países, que consideram que a plataforma permite que Pequim vigie e manipule os cerca de 170 milhões de usuários em território americano. O presidente Joe Biden vai promulgar a norma, conhecida oficialmente como a Lei de Proteção dos Estados Unidos, contra solicitações controladas por adversários estrangeiros após sua aprovação nas duas câmaras legislativas.